Droga, não é o Isaac, baby Diz que vai ajudar esse homem Nego, não quero lembrar seu nome Se eu dependesse de você, eu tava morto Tá expulso do pêndo, eu fico do meu Se é o X, não quero saber, tô só queimando, cê plano Nunca disse esse nego, otário, vou ter com o meu plano Deu novo, armeio, cê tá fazendo vários olhos Meu foco é o cash, só quero deixar meu bolso Eu já empilhei um monte, mas eu quero empilhar mais ouro Cuidado com o que você fala, os caras vão te testar de novo Cuidado com o que você fala, olha com o que você tá falando de novo Mano, eu peço que pare, seus nego já tão no meu score Tô fazendo arte, nunca vou pular o trafical Não gasto em festas, acho que eu luto no meu bancal E é 2023, vou lançar logo o meu merge E eu não tô ligando pra vocês, só quero lucrar Diz que vai ajudar esse homem Nego, não quero lembrar seu nome Se eu dependesse de você, eu tava morto Tá exposto do bando De novo Se é o X, não quero saber, tô só queimando, cê plano Nunca disse esse nego, otário, vou ter com o meu plano Meu novo armeio, cê tá fazendo vários olhos Meu foco é o cash, só quero deixar meu bolso bom Já empilhei um monte, mas eu quero empilhar mais hoje Cuidado com o que você fala, os caras vão te testar de novo Cuidado com o que você fala, olha com o que você tá falando de novo Mano, eu peço que pare, seus nego já tão no meu score Tô fazendo arte, nunca vou pular o trafical Nunca estou infestas, acho que lo tem o meu banco E em 2023, vou lançar logo o meu merch E eu não tô ligando pra vocês, só quero lucrar